Uma vida artística com mais de 50 anos de história e, claro, merece todas as reverências. Bilil do Campina foi homenageado no Teatro Municipal Severino Cabral no lançamento da sua nova websérie, que conta como foi o projeto e também a imersão no universo criativo de Bilil, retratando não apenas sua carreira artística, mas também momentos marcantes de sua vida pessoal. O projeto foi idealizado para valorizar a cultura local e reconhecer a importância de artistas que representam a rica diversidade do nosso país. A idealizadora, professora e doutora Gorete Sampaio, falou com a nossa equipe e explicou a importância e também como ficou o produto final. Como pesquisadora que sou, principalmente trabalhando em cima de construção de memória, nós fizemos primeiro todo um levantamento de pesquisa documental sobre Bilil. Então, coletamos todo esse material, em seguida começamos a fazer entrevistas de aproximação, a forma de trazer Bilil para perto da gente e, nas conversas informais, indo, ampliando todo o, vamos dizer assim, o processo de construção de pesquisa. Feito isso, nós elaboramos um roteiro de gravações, já tínhamos preconcebido todos os episódios, porque o projeto foi submetido à Lei Paulo Gustavo, Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba, e começamos a trabalhar em cima dessa proposta. Outro destaque importante ficou para o acervo de Bilil de Campina. O diretor da produção, Márcio Oliveira, explicou como foi coletado e como ficou tudo. No início pode até parecer um pouco desafiador, mas a gente acompanhou Bilil de perto durante mais de nove meses e pudemos extrair um pouco mais da intimidade do Bilil, também como o Severino Xavier de Souza, que é o Bilil antes de ser Bilil. Então, nessa websérie, a gente vai passear desde, em seis episódios dessa websérie, a gente vai passear desde suas origens até suas referências musicais, seus afilhados musicais, também seus apadrinhados musicais, que ele deixou bastante, suas referências, além de suas composições e sua vida particular. Eu acho que é uma websérie robusta, que em toda sua responsabilidade, e até onde ela pôde ser feita e produzida, ela foi com muita responsabilidade ao que tinha, que a gente poderia pegar durante esse tempo. Eu acho que a gente foi presenteado com uma produção nesse período de vida dele, que talvez fosse um período de vida em que ele estivesse mais aberto a esse tipo de intimidade, a se abrir dessa intimidade, em deixar, em se permitir, ser documentado como a gente documentou aqui. E da nossa parte de produção de vídeo, a gente procurou ao máximo mostrar o Bilil de Campina, que a gente não acompanhava, que a gente não tinha oportunidade de conhecer nos palcos, às vezes até mesmo nas conversas, porque Bilil era muito conhecido por ser um pouco mais fechado. Então, à medida que ele ia nos permitindo tudo isso, enquanto diretor de fotografia, eu e minha equipe, a gente procurou mostrar ele na intimidade. Então, vocês vão acompanhar muito dos olhares, muito dos sorrisos de Bilil, muito das lágrimas do próprio Bilil. Então, nessa websérie, ela é completa, eu costumo dizer isso, porque ela é completa porque a gente conseguiu abraçar todos os lados, todas as vertentes em que o Bilil e que o Severino passearam em vida. Gisele Sampaio também falou com a nossa equipe e comentou sobre a emoção em poder trabalhar todo o conteúdo de Bilil de Campina. Foi uma riqueza de conteúdo, foi uma imersão na obra desse mestre, porque ela é eternizada. Então, desde mais de dois anos, desde o Zabumba lá, em homenagem a ele, quando a professora Goretti teve a ideia dessa videobiografia e escreveu o projeto. E, desde lá, nós fomos produzindo tudo no tempo dele. Então, há momentos em que a gente, nessa produção, esperava esse momento dele verbalizar, contar, narrar a sua própria história. Ele se emocionava, ele dava saudosismo, mas, ao final, ver a obra, a videobiografia dele pronta para que todos os amantes da obra de Bilil, da sua história, os amigos, possam aí eternizar e apreciar. É realmente um grande feito, realmente um momento em que nós guardamos, salvaguardamos a obra dele. Então, é isso, é viver, é reviver, é celebrar, é eternizar o mestre Bilil através de sua obra. E, assim, através da história, todos podem conhecer o maior carrego do Brasil. Bilil de Campina, o maior artista de Campina Grande representado através da nossa história.